Sigo aqui com o meu café da manhã dos fortes, mas pra falar de vatapá, essa fruta, frutapão, faz o melhor vatapá de todos. Vatapá pode ser preparado de muitas maneiras, com farinha de trigo, com farinha de arroz, com pão, mas o melhor, o melhor, o melhor, é o que eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer um vatapá vegetariano com frutapão. Peço a licença poética de cada um de vocês, quem quiser me corrigir ou me explicar melhor, vale a pena, mas eu aprendi que na culinária de terreiro, na comida de santo, normalmente eles batem no edificador a cebola e o camarão seco. Aprendi também a tirar os olhinhos do camarão seco pra não ficar feio e também porque diz que amarga. Não sei se é verdade, mas eu adorei aprender isso. Mas eu vou fazer um vatapá vegetariano. Eu não vou usar camarão e vou usar quiabo, que é outra coisa incrível, cara da Bahia, e eu sou fã, apaixonado. E todo mundo tem medo do quiabo porque fala baba do quiabo. Vou mostrar como é que eu vou fazer aqui duas preparações para o vatapá. O segredo deste vatapá tá num ingrediente, que é esse daqui, ó. Frutapão. Ela veio da Índia, foi introduzida aqui, mas hoje a gente encontra ela no Brasil inteiro. Infelizmente a gente conhece muito mal. Tem preparações incríveis, praticamente todas as preparações que a gente faz com mandioca, dá pra fazer com frutapão. Inhoque de frutapão é de chorar, de maravilhoso. Eu vou fazer o vatapá, que pra mim é a versão mais leve, mais delicada, mais elegante das versões do vatapá. Pra não dizer que eu não disse, é muito comum vocês verem vatapá feito de pão, vatapá feito com farinha de trigo, vatapá feito com farinha de arroz, vatapá feito com aipim, com mandioca, com macaxeira. Cada região do Brasil chama de um jeito diferente, mas pra mim o número um, frutapão. E aí todo mundo fica com dúvida, como é que trabalha frutapão? Olha, eu já tirei um pedaço, já cozinhei inclusive um pedaço pra facilitar nossa receita e vou mostrar pra vocês. Ela tem essa cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma faca aqui e vou cortar meio que nem se fosse abóbora, assim ó. Vou cortar uma rodelona. Deixa eu botar minha frutapão aqui do lado pra vocês poderem ver bem. Olha que bonito. E aí eu vou partir ela em pedaços grandes. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Tem gente que fala, ah, tem que tirar a casca. Não precisa tirar a casca, ok? Mas eu quero tirar a casca, não tem problema nenhum. Pra tirar a casca você faz só isso aqui, ó. Não sofre, tá? A casca, por incrível que pareça, até dá pra comer a casca. Obviamente ela dificulta um pouco a digestão. Vou tirar desses quatro pedaços só pra mostrar como é simplesinho de tirar a casca. da frutapão. E vou deixar quatro pedaços com casca. E eu posso tirar a casca depois que ela estiver cozida, ok? Vou deixar aqui pra gente, daqui a pouco nós vamos lá pro fogão cozinhar tudo isso aqui. Eu vou mostrar passo a passo. Mas eu já tenho aqui, ó, por exemplo, a frutapão cozida. E aí pra tirar a casca, é assim, facinho, ó. A vantagem é que você, o desperdício, não vamos falar desperdício, vamos falar de aproveitamento de uma fruta tão rara, tão deliciosa, tão... Máximo de respeito ao ingrediente. Então eu tento aproveitar ao máximo. E a frutapão tem uma textura, tem um sabor. Muita gente fala que parece mandioca e não tá errada a comparação. Mas ela é muito mais delicada, é um amido um pouco mais curto. Então ele cola menos na boca e por isso o vatapá fica ainda mais leve. Passo número dois. O ingrediente principal é o nosso quiabo. Vamos fazer duas preparações de quiabo. Eu vou pegar um pouco de quiabo agora, pra vocês verem. E vou tirar, primeira... A coroinha dele, a parte de trás dele. Eu posso tirar as quatro de uma vez só, ok? E aqui eu vou cortar em rodelinhas. Nem finas, nem grossas, ok? E pode ser assim, não precisa ser igualzinho, não precisa ser... E vou cortar de outro jeito aqui, que eu também gosto, principalmente pra terminar a receita, pra finalizar a receita, pra dar um pouco de drama e movimento. Vou fazer o mesmo processo, vou tirar essas partezinhas de trás. Vou guardar elas pra colocar na composteira. E aí eu vou pegar esses quiabos e vou partir ao meio, no sentido longitudinal. Cinco quiabinhos tá bom, porque... Se você gostar mais do quiabo assim, e eu gosto muito, pode fazer demais. Mas hoje, como ele tá mais pra decorar, mais pra dar acabamento, eu vou fazer dez quiabinhos aqui, ou cinco quiabinhos, que dão dez metades. Outra coisa que é importante fazer pro quiabo, fundamental, é colocar... Amendoim e castanha de caju. O clássico vai as duas. Hoje eu vou fazer só com castanha de caju. Eu quero essa nota de castanha de caju mais presente. E pra ele ficar ainda mais macio, já que eu vou querer um creme bem homogêneo, o que eu vou fazer? Eu vou botar ela algumas horas antes de molho na água, ok? Ah, minha castanha de caju já tá salgada. Ah, minha castanha de caju tá um pouco crua. Se ela não estiver crua, ela estiver levemente tostada, ou ela estiver já tostada, não tem problema. Faz do mesmo jeito, como a farinha, como a manteiga, como uma série de ingredientes. Ela crua, liga mais, fica mais densa, e interfere mais no sabor. Ela, mais torrada, interfere menos no sabor e interfere menos na textura. Ingrediente importante é o gengibre. Cada um usa de um jeito, eu vou falar o jeito que eu gosto de fazer, o jeito que eu uso mais. Eu lavo muito bem o gengibre, dá pra ver, nada de terra bem limpinho, mas eu deixo com a casca. Ralo ele e espremo o suco com a mão, mas eu só faço isso praticamente a hora que o vatapá tá pronto. Isso faz com que os aromas do gengibre apareçam mais e que ele fique, de alguma forma, um pouco mais picante, um pouco mais incisivo, mas ajuda a ficar ainda mais leve o vatapá. Tem gente que gosta de picar, tem gente que tem várias maneiras. Não tem a certa e a errada, tem a maneira que eu mais gosto de fazer, que é o que eu tô ensinando hoje aqui pra vocês. Pra completar o nosso vatapá, eu comecei falando que o vatapá clássico, com aquele passo de cozinha de santo, que é botar a cebola e o camarão seco juntos, batendo com o edificador, obviamente eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha água com a minha caçanha de cajum, vou pegar meia cebola mais ou menos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, aí vai de você, vou picar grosseiramente, vou colocar aqui dentro. Tenho aqui, e já falei pra vocês que leite de coco na Bahia é só de coco de verdade. Vou colocar um pouco de leite de coco aqui, vou guardar, eu não vou botar tudo, por quê? Porque a hora que eu estiver cozinhando, eu vou usar aquele instrumento de precisão que todo cozinheiro tem, que é provar o que você está fazendo e aí sim somar mais ou menos ingrediente que você queira, no caso pode ser mais sal, ou mais castanha, ou mais leite de coco. Vamos tampar meu liquidificador, vou começar sempre usando aquela função pulsar. Escutou, percebeu que já está mais homogêneo, aí você liga. Percebeu que ficou bem homogêneo, está pronto. Vamos provar só para tirar a dúvida. Hum, está ótimo. Vou levar esse daqui lá para a panela, vou separar já também meus pedaços de fruta a pão. E lógico, meu azeite de dendê. Vamos para o fogo. Botei uma água para esquentar, já tenho um pouquinho de sal, já vou colocar meus pedaços de fruta a pão, com casca e sem casca, para cozinhar. Água, sal, pode temperar se quiser colocar um louro, se quiser botar alho, pode fazer do jeito que você quiser. Eu prefiro não colocar nada, porque além de guardar o sabor natural do ingrediente, eu adoro fruta a pão, sabe de que jeito? Com leite de coco, ou leite, ou mel, ou melaço. De manhã cedo, é vida, é maravilhoso. Aquele café da manhã dos fortes que eu falei. Mas para o vatapá, a primeira coisa que eu vou fazer então é cozinhar a minha fruta a pão, botar uma frigideira para aquecer, vou pegar aquele quiabo que eu piquei em rodelinha, ok? Está aqui para vocês verem. Essa frigideira que eu estou aquecendo, vou colocar um fiozinho de óleo, pouquinha coisa, não é muito. Lembrando que essa frigideira é antiaderente. E vou colocar meu quiabo aqui dentro, ok? E vou deixar o fogo fazer o trabalho dele, porque tem muita coisa que fazer. É ir salteando ele devagar, sapecando ele, deixando ele queimadinho. Eu gosto dele, deixar ele murchar desse jeito, não fica... Baba, eu gosto muito. Vou deixar isso aqui, vamos esperar um pouquinho. Enquanto eu vou fazendo isso, a nossa fruta a pão vai cozinhando, eu vou pegar outra boca, uma frigideira menor, mesma coisa, um fiozinho de óleo, pouquinho a coisa. Vou acender esta boca de fogo. Fogo aceso, dá aquela untadinha no fundo da frigideira, e vou colocando meus quiabos, primeiro com o lado de baixo para baixo. Lado de baixo para baixo, deve ser isso que eu tenho que falar. Não sei se está certo, mas acho que errado não está. E vou lembrar que esse daqui fica lindo, fica gostoso. É um jeito que eu adoro servir quiabo. Usei há muitos anos atrás. Tinha uma receita que eu fazia lá no Dom, no comecinho do Dom, que era um peixe e uma raia com quiabo e giló. Eu gostava de fazer muito essa receita, porque na época você ia nas mesas e perguntava o que as pessoas não comem, e 99% das mesas respondiam coentro, quiabo e giló. Passaram-se 20 e tantos anos, quase 25 anos. As pessoas aprenderam a comer coentro, perderam o medo do quiabo, mas o giló ainda é maldito. Começou a... Ó, eu vou saltear e já dá pra ver que tem alguns que estão começando a dourar. Calma, ok? Não tenha pressa. Vamos controlar a temperatura. Eu sempre peço isso pra vocês. Deixa o fogo fazer o trabalho dele e ajuda o fogo fazer o trabalho dele. Passo importante é você não trabalhar o tempo inteiro com fogo alto. Então, a gente abaixa o fogo, coloca numa... Numa temperatura mais amena pra poder cozinhar bem e não queimar. Principalmente esse quiabo aqui, que eu quero ele colorido, eu quero ele... Dourado, quero ele bem cozido. Por incrível que pareça, o quiabo não demora muito pra cozinhar. Nem por isso eu vou trabalhar com fogo altíssimo, forte, é... desnecessário, ok? Senão eu vou ter ele queimado e cru por dentro. Ele não é... Não é o que nós queremos nesse momento. Dá uma olhada no meu... Nos meus quiabinhos, como eles já estão... Alguns ficando douradinhos. E eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Quero com bastante quiabo. Essa é uma coisa muito pessoal. A quantidade de quiabo que você vai juntar... Obviamente eu não vou colocar tudo, mas a quantidade vai um pouco do seu gosto, de quanto você gosta o quiabo presente. Eu estou fazendo, digamos, equilibrado. Um dos motivos de eu fazer mais equilibrado é que se normalmente eu vou atapar por conta do óleo de DND, fica bastante amarelado, alaranjado. E quando você faz com o quiabo assim, ele tende a ficar menos vivo, talvez um pouco mais escuro. Então por isso eu não ponho tanto quiabo. Se você botar bastante quiabo, a tendência é ele ficar um pouco mais amarronzado do que amarelado, ok? Guarda essa diquinha. Mas cozinha na sua casa que nem eu cozinho na minha. Com liberdade, com espaço para o erro, com espaço para o acerto. Se você não errar, você não vai acertar. A perfeição de uma receita nunca vai vir da primeira vez. Vai vir com exercício, com a prática. Eu gosto muito de dizer que eu conheço pessoas que cozinham muito bem. Muitas vezes elas cozinham muito bem só uma única receita. Por quê? Porque ela faz tantas vezes, repete tanto aquela receita que a repetição levou ela próxima à perfeição. E conheço pessoas que são mais desenvoltas, culinariamente mais eloquentes, mais arriscadas, arriscam mais. E às vezes elas fazem um prato maravilhoso. O problema é que ela repetiu poucas vezes aquela receita e ela nunca mais faz maravilhoso como da primeira vez. Olha o quiabinho pegando cor aqui. E a mesma coisa, eu vou só agir daqui pra frente ajudando ele a se manter dourado. Eu posso ir com a mão aqui. Tem uns pedaços que ainda ficaram um pouquinho menos dourados. Eu vou com a mão mesmo ou com uma espátula, um garfinho, uma colher, ajudando ele a tomar cor mais forte. não sapecando ele, mas fácil, ó. Meu quiabinho tá aqui, ó, picadinho. Já tá quase pronto. Você viu que é rápido. Tô achando até quente demais. Vou abaixar mais ainda meu fogo. Essa boca é grande, então ela é... Mas vai com calma, não precisa ter pressa. Achou que esquentou demais? Tira do fogo, ó. Controla a temperatura. Essa é a arte de um cozinheiro. Não é somente colocar no fogo, mas é saber controlar. E se por acaso você achou que tá muito quente, o que você faz? Tira do fogo, deixa a temperatura cair. Ah, essa aqui podia tá mais rápido. Troca. Coloca na boca maior o que você precisa. Mais velocidade, mais agilidade. Vou deixar mais um pouquinho, né, que era bem toradinho. E esse aqui que tá quase no ponto. Eu vou segurar um pouquinho mais. Tá tudo quase pronto aqui, ok? Eu acho que já tá bom. Então eu vou separar. Vou colocar aqui em cima. O que vai acontecer? Ah, o chefe tá botando a panela em cima do outro. Tem um motivo. Vai ajudar a cozinhar mais rápido, ok? Esse aqui também já tá praticamente do jeito que eu quero. Vou deixar mais um pouquinho, mas eu vou pegar esta panela. Vou colocar uma parte da minha base, que é aquela mistura de hoje cassinho de caju, água, leite de coco e cebola. Já experimentei, gostei do que eu experimentei. Vou pegar aqueles pedaços que já estavam pré-cozidos de frutapão e vou amassar aqui dentro. Esse aqui já tá sem casca. Vou jogar aqui dentro e ele vai aquecendo. Eu não vou botar muitos porque eu falei pra vocês, eu quero um batapá delicado, saboroso, leve na boca. Vou dar mais uma salteadinha aqui. Que coisa linda que vai ficando. Isso aqui é maravilhoso. Vão tirando a casca e picando grosseiramente. Depois com uma colher, uma espátula, um garfo, eu posso deixar tudo isso mais homogêneo. Chefe, e se eu bater esse liquidificador? Puxa! Fica bem mais fácil a vida, mas o resultado compromete, porque ele também não tanto quanto a mandioca. Ele é um amido longo, então ele vai ficar um pouco mais colante, um pouco mais pesado, mas tem uma outra coisa. Ele pode estragar o motor do liquidificador porque fica muito pesado e aí o motor do liquidificador fica, queima. Então a gente evita colocar essas misturas no liquidificador. eu vou, não vou nem colocar tudo, eu vou tirar aqui um pedacinho, um pedaço que já estava, está com pele, um pedaço que está sem pele, eu vou pegar um pedaço que está sem pele, vou colocar aqui, eu imagino que esta quantidade está boa. O que está acontecendo? Está fervendo o meu caldo, a castanha de caju já vai começar a incorporar melhor no molho. Aqui está pronto também. Vou desligar o fogo, ok? Chegou o ponto do meu, do meu quiabinho frito aqui, em rodelas. eu vou deixar a panela que está com a base de cebola, leite de coco e castanha de caju já está aquecendo, já está começando a incorporar e agora que já está quente eu vou pegar o meu quiabinho, aquele que eu dourei, que eu salteei em rodelinha, vou colocar aqui dentro e vou mexer. Vou mexer, vou mexer com vigor e vou pegar aquela fruta pão que já estava bem cozida, que eu já tinha pré-preparado ela e vou com elegância amassando, 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 sem pressa. Olha como ele já vai instantaneamente incorporando. E aqui, ó, é um pouquinho de paciência, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu botei quase todos os ingredientes. Qual ingrediente está faltando aqui? O azeite dendê. Eu vou colocar ele no final. já contei pra vocês, mas vou repetir. O azeite dendê, quando ele cozinha, ele fica um pouquinho menos digesto, então eu prefiro só aquecer ele, evito cozinhar com ele. Não que tá errado, mas é a minha maneira de fazer. Vou continuar mexendo aqui. As coisas vão aquecendo, obviamente, a fruta pão estava fria, quando eu aqueço ela, ela fica ainda mais macia, mas já dá pra ver que tá virando uma massinha, uma textura muito bacana. Eu posso bater isso daqui e fazer dele cada vez mais homogêneo, mas eu gosto assim, eu gosto dele um pouquinho pedaçudo, eu gosto de ir sentindo as diferentes texturas. Então vou fazer os puristas que me perdoem, tem gente que gosta daquele vatapá super aveludado, soltinho, eu prefiro fazer assim um pouquinho mais, dá uma olhada, eu gosto assim, mas faz do jeito que você gostar mais, tá? Eu sempre falo isso pra vocês, faz na sua casa com liberdade, perde o medo de cozinhar, testa de mais de um jeito, é super gratificante se surpreender com o resultado que você consegue, tá conseguindo, eu vou lá pegar meu gengibre pra ralar ele aqui do lado e meu dendê que já tá na mão. Olha, eu vou tapar a consistência que ele tá ganhando, não tá babento, contrário, super delicado, obviamente não está finalizado, mas eu já posso, por exemplo, desligar o fogo, vou pegar uma colher, vou primeiro colocar uma colher de dendê e o dendê é super, vou botar uma colher e meia de dendê, é super importante a qualidade do seu dendê, eu tô usando um dendê da minha amiga chefe Solange Borges, arroba culinária de terreiro, porque além de ser um dendê de pilão feito da maneira mais artesanal, Solange lidera um grupo de mulheres e um trabalho que não só entrega um dendê de altíssima qualidade, mas sobretudo uma ação social e uma valorização cultural, se você puder, conhece melhor o trabalho dessa chefe, desse dendê, é outro mundo, é outro sabor, é outra qualidade de dendê, olha que cor linda que tá começando a ficar, meu vatapá já tá ficando com cor de vatapá, lembra que eu já desliguei o fogo, ok, o que que tá faltando aqui? Verificar o sal, lógico, e colocar o gengibre, vou pegar um ralador, vou aqui rapidinho ralar um tanto de gengibre, lembra, vou pegar ele com a mão, ok, não é tão bonito, mas é o jeito que eu mais gosto, vou colocar um pouco do suco do gengibre espremido na mão assim, ó, bater, e pra mim esse aqui é o segredo pra deixar o vatapá ainda mais leve, mais fresco, mais aromático, o cheiro que tá incrível, pode ser que seja faltando o que? Sal, então, a textura e o sabor dessa combinação, mas sobretudo da fruta pão é muito especial, volto a falar, a fruta pão lembra muito a mandioca, só que ela tem uma vantagem, quando a gente faz de mandioca ele fica mais babento, mais puxento, mais longo, o amido, esse aqui não, fica mais aveludado, mais leve, é incrível, um pouquinho mais de sal, que não foi tão pouquinho assim, mas podia colocar, alguma experiência eu tenho, com certeza não ficou salgado, não é o suficiente pra deixar salgado, tinha cozinhado todo o tempo sem sal, então, vamos lá, tá ótimo, tá bom demais, mexer bem, raspar bem a panela e vamos fazer uma apresentação, vamos lá pra mesa finalizar esse prato, terminar nosso, nosso vatapá, vou colocar ele numa travessa, num prato, do jeito que você quiser, vou usar num prato fundo aqui e eu não vou fazer, não vou colocar muito pelo seguinte, normalmente a gente faz porção pequena por dois motivos, o primeiro e o principal, porque normalmente a gente faz um menu degustação, faz muitos pratos, no caso lá do Dom de 12 até 17 pratos, então, não dá pra comer 17 pratos do tamanho desse daqui, mas tem uma coisa a mais, principalmente quando a gente tá gravando, tá tirando foto, as porções menores fotografam melhor, então, você vai falar assim, ah, isso aqui não dá pra minha família, não, lógico que não dá, panela inteira dá, mas eu também tenho que te deixar com vontade de experimentar e sobretudo, que é meu maior compromisso, fazer com que você cozinhe na sua casa, então, deixe de preconceito, abra seu coração, se diverte, ingrediente estrela hoje, fruta pão, os meus pedacinhos de quiabo que eu passei, eu vou colocando eles assim, elegantemente desorganizados, vou deixando meio cair um por cima do outro, não vou encher, mas colocar aqui mais ou menos uns quatro, cinco, e é desse jeito, assim, meio bagunçadinho, meio maloqueirinho, vou deixar assim, aí, vamos terminar, tem uma coisa que não pode faltar, que num bom vatapá tem que ter uma pimentinha, deixa eu botar isso aqui pra cá, vou pegar uma pimenta vermelha, e vou cortar aqui umas três, quatro fatias fininhas, e vou jogar por cima, assim, olha como já vai trazendo um certo drama pro prato, e obviamente, eu usei a parte, e obviamente, eu usei a parte que tá sem caroço, então, sem semente, melhor falando, ela já fica mais delicada, vou pegar uma pimenta agora de cheiro, mesma coisa, vou cortar bem, já posso exagerar um pouquinho mais, já vou colocar uns pedacinhos de pimenta de cheiro, eles trazem um sabor, um frescor, é, que eu adoro, obviamente, numa boa comida baiana, um coentro tem que tá presente, se você não curte coentro, não tem problema, não coloca, mas, eu sempre aconselho colocar um coentrinho, porque, pra mim, essa erva é maravilhosa, é usada com parcimônia, com delicadeza, todo mundo gosta, e eu gosto de botar assim, às vezes, de ponta cabeça, é, tá aqui, uma coisa que eu gosto muito, gosto muito da combinação do coentro, é um pouquinho de manjericão, então, vou jogar umas duas, três folhas de manjericão, assim, pelo prato, meio que na lateral, eu não quero o manjericão como um protagonista, eu quero ele como um, um coadjuvante, e aí, eu tenho essa aqui, que é uma das coisas mais lindas, é uma das punks, muita gente conhece como, por exemplo, no Pará, eles chamam de cariru, é, em alguns lugares, eles chamam de caruru, mas aqui na Bahia, caruru é um outro prato, que faz par com o vatapá, dentro do acarajé, é, alguns lugares lá no Pará, também chamam de cariru, no Amapá, é bem comum chamarem de cariru, é, outros lugares, eles chamam de major gomes, tem gente que chama beldruega, mas beldruega, pra mim, é uma outra folha, enfim, tem uma, uma série de nomes, ela tem uma, uma textura, uma crocância, uma, eu adoro, e é legal também, é muito legal fazer ela refogada, é, sabor muito especial, e dá uma olhada nesse, vatapá vegetariano aqui, adoro essa receita, adoro pela simplicidade, adoro pela excelência, dos ingredientes, mostrando que alta cozinha, não é nada mais, nada menos, que colocar, uma receita, ou um ingrediente, no seu melhor momento, curtiu, compartilha, assina o canal, notificação, mas, não deixa de fazer, cozinha na sua casa, igual cozinha na minha, não 와,